Por que sou assim, amigo? Sei que sou preso, preso em liberdade Confesso, não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor É isto aí, amigo Por que estou sempre sofrendo Sempre sou preso, preso em liberdade Confesso, não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo Sou eu De paixão estou quase morrendo Por eu ser um condenado Quem viveu comigo não me deu valor Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo Que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado Por eu ser um condenado do amor